Puxa pro pé direito, levanta a cabeça, joga pro Shailon, escorou, Carlos Miguel! Vai sobrar pro Wesley, se atrapalha o time do Atlético, bateu o Wesley no canto, manda pra... E o zagueiro se manda pra ataque, aí o Alex Vinícius deixa de calcanhar, bonita bola, Luiz Fernando, devolveu pro Alex, olha o zagueiro pintou o gol, bateu cruzado, Carlos Miguel! Vamos dizer assim, de Jair Ventura, né, que é o time chegar até o gol, mas não chegar a concluir a gol. O Atlético fez só 4 gols, vai daí. Olha o Iroberto limpando, batendo de canhota! Gol! Vai Corinthians! Limpando, batendo de canhota! Gol! Vai Corinthians! E o Iroberto, a marca do artilheiro, arrancando lágrimas de alegria do torcedor do time! Afastou o Luiz Fernando, recuado ali, ajudando a retaguarda do Dragão. Garro! Coronado! Puxa pra dentro, deu uma fatiada na segunda trave, Gustavo Henrique de cabeça! Coronado tentou costurar ali, foi desarmado, agora é contra-ataque do Dragão, falta! Falta do Gustavo Henrique! O Kaká chegou na proteção, acabou sendo o último a tocar na bola. E aí o pessoal do Atlético reclama... Ih, rapaz, vai ter que ficar vermelho pro Gustavo Henrique! Jogadinha ensaiada! Manda de curva lá pelo alto, bola na segunda trave e tá viva! Não bate e rebate, ela se perde pela ligue de fundo! Cruzamento do Baralhas, girou o Luiz Fernando, bateu pra fora! O Wesley recebe com liberdade na esquerda, se aproxima do bico da grande área, tenta invadir ainda o Wesley! Tem uma marcação, outro da cobertura, se fecha o Atlético, Wesley atravessou pro Rodrigo Garro! De pé direito fez o cruzamento, Wesley! Tem uma marcação, outro da cobertura, se fecha o Atlético, Wesley atravessou pro Rodrigo Garro! De pé direito fez o cruzamento, tira em primeiro o Yuri! Gol! Gol! Vai Corinthians! E une Alberto, um golaço do Timão em Goiânia! O time inteiro tá aqui, o Corinthians joga no 4-5, né? E agora acabou recuando, ele joga nessa segunda e única linha de fato do Corinthians. Olha o lança aí do Luiz Fernando pra área! Defesaça do Carlos Miguel na cabeçada do Guilherme Romo pra bola pra escanteio! Cobrança do Malerro, desvio na primeira trave, olha o gol, Carlos Miguel! Dragão do Brasil! Dragão do Brasil que vem pro campo de ataque, bola aqui na esquerda, Luiz Fernando! Yuri Alberto volta na marcação, ali tá como lateral, o Yuri Alberto, Luiz Fernando fez o levantamento, Cacau! Danielzinho, Shailon, Tubarão, Max, se fecha o Corinthians, o Atlético tenta encontrar os espaços, Max vai pro drible, joga lá dentro, Luiz! Danielzinho, manda pra grande área na direção do Wagner, Luiz, sobe junto com ele, Hugo na primeira, na segunda efeita tem um escanteio, mas deu de presente pro Max, caiu, é penalti! Autorizado o Shailon, partiu pra bater de pé esquerdo!